Olá, você cuida do seu corpo? Talvez você responda, sim, eu cuido, eu pratico exercícios, me alimento adequadamente. Mas cuidar do corpo, valorizar o corpo, vai muito mais além de que praticar exercícios físicos e se alimentar adequadamente. Olha o que a Palavra de Deus diz em 1ª Testemunicências, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Nesse contexto, Paulo está falando claramente contra as práticas sexuais ilícitas. Valorizar o corpo, honrar o corpo, está também em se abster de práticas sexuais ilícitas. É muito comum hoje, entre a juventude, se falar de sexo antes do casamento. E um casal de namorados que não tem relação antes do namoro, é colocado como casal careta. Na linguagem de muitos, é interessante que o jovem tenha várias experiências sexuais, mas a Palavra de Deus chama isso de prostituição. O que a Bíblia diz em Gênesis 2, 24, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a Bíblia diz também o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muitos, no entanto, têm aventurado-se em relações sexuais extraconjugais, buscado prazer em outras relações, E mesmo dentro do matrimônio, algumas pessoas desvalorizam o próprio corpo, tendo atos na relação indevidos. O convite de Deus hoje é para que você reflita como você tem valorizado o seu corpo neste sentido. Se você é jovem e ainda não se casou, tem você preservado o seu corpo para o santo matrimônio. Se você é casado, tem se deixado exclusivamente para o seu cônjuge, Deus convida você a refletir. Ele te convida a tomar uma atitude de hoje, caso você tenha andado por caminhos errados. Se entregar nas mãos dEle e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero me dedicar a Ti. Eu quero preservar o meu corpo, me preparar para o matrimônio, ou me dedicar apenas para o meu cônjuge. Esse é o desejo de Deus. Se esse é o Seu, couve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido Pai amado, nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E como tal, precisamos cuidar dEle, ó Pai. Não só fazendo caminhadas, se alimentando adequadamente, cuidando do corpo fisicamente, mas também, ó Pai, nos abstendo de relações sexuais inícidas. Sabemos que, além de ser desaprovada por Ti, também, ó Pai, acarreta doenças e diversos problemas para o ser humano. Nos ajude a de cada dia sermos fiéis. E não seguimos, ó Pai, o desejo da carne, mas seguimos unicamente o Teu querer para a nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Querido, que a graça e a paz de Jesus estejam com você em mais um dia. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai Estejam sempre com você, Trazendo paz, trazendo amor, Trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente Nos dê a fé pra aguardar O Rei que breve virá Deve virá Logo o Senhor Virá nos buscar Amém.